O resto é um risco no bordado Culpa de quem cuide do avesso É o fruto de algo inesperado É o fio, é o giro do novelo O rosto é um risco desnudado Crime de alguém, mas caro é o preço De um rosto como um mago diz cuidado Preso nas teias e desveio O resto é cada rasgo, cada ferida Os penos, riscos dessa vida Traça dos tontos, tortas, linhas de lacera Um coração O resto é um risco desnudado Cuidado, crime de alguém, mas caro é o preço De um rosto como um mago diz cuidado Preso nas teias e desveio O resto é um risco desnudado O resto é cada rasgo, cada ferida O resto é um risco desnudado O resto é um risco desnudado